E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar do grande fantasma do futebol sul-americano, o grande fantasma, né, que é a altitude. Porque quando chega agora essa época de Libertadores, Copa Sul-Americana, às vezes eliminatórias de Copa também, né, tem jogo na altitude aquela coisa, né, a imprensa começa a falar da altitude, a imprensa não, né, parte da imprensa, né, eu não gosto muito de falar, a imprensa fala porque, na verdade, tem um monte de gente que fala uma coisa e tem um monte de gente que fala outra coisa, né, a imprensa é feita por pessoas e pessoas que discordam. Mas, assim, parte da imprensa fala, uh, é altitude, não dá pra exigir nada, não dá pra jogar, é impossível, é covardia, deve ser proibido, né, é injusto, é cruel, é desumano, sei lá o quê, né, e tem todo aquele negócio, né, essa celeuma que se faz quando joga com altitude. E nessa semana tem três brasileiros jogando na altitude, né, o Atlético Paranaense jogou com o Jorge Wilstermann na terça-feira e ganhou, o Palmeiras jogou com o Bolívar nesta quarta e ganhou, e agora, nesta quinta-feira, o Flamengo vai enfrentar o Independiente Del Valle ali perto de Quito. O, né, tem essa coisa, não dá pra jogar na altitude, tudo, os números na altitude são horrorosos e sei lá o quê, é impossível. Eu não gosto muito dessa postura, aliás, eu discordo dessa postura. É óbvio que a altitude altera o jogo, a altitude muda o balanço de forças da partida. A altitude cria dificuldades enormes para o time visitante, né, o jogador sente náusea, o jogador sente dor de cabeça, sente falta de ar, e alguns também sentem dificuldades ali de lidar com o ar rarefeito, né, então a bola anda mais rápido que o normal. Então, às vezes, você tem dificuldade de calibrar o seu passe ou uma finalização ali porque você impõe mais força do que precisa, a bola acaba voando muito, e o goleiro também sente que a bola chega mais rápido nele num chute de longa distância, então também pode ter dificuldade de fazer um cálculo ali do tempo que a bola vai levar para chegar até ele. Isso tudo acontece? É óbvio que acontece. É assim, primeiro que não é uma coisa igual para todo mundo, tem um ser humano ali que quando vai para a altitude sente muito mais do que outros, tá? Tem pessoas que sentem quase nada, tem pessoas que sentem muito, tem pessoas que sentem algumas coisas e não outras, tá? Então, assim, não existe uma regra para todo mundo, mas acontece isso, isso é verdade, tá? Isso é verdade, eu não nego isso. O que eu acho é que esse comportamento de tratar a altitude como se fosse um grande fantasma, uma coisa quase covarde que os malvados times da América do Sul fazem, porque eles são horrorosos e usam isso para ganhar dos argentinos e brasileiros, sei lá o quê, isso eu sou contra, porque assim, dá para jogar na altitude, você vai sofrer, você vai ter dificuldade, mas dá para tentar jogar. Você tem que, tá ali, tá na regra do jogo, tá ali, você vai ter que lidar com isso. Porque quando você faz uma competição que exige longas viagens, é inevitável que em alguns momentos você tenha que lidar com condições ambientais diferentes a que você está acostumado, porque se são longas viagens, você vai ter que jogar em um lugar muito diferente. E por que só com a altitude existe todo esse fantasma? Eu vou falar, ah, não, a altitude é muito pior. Eu até acho que a altitude é pior sim, os efeitos são mais cruéis. Mais uma vez, na década passada, eu entrevistei o Claudio Borg, ex-meia da seleção argentina, tudo, então era técnico do colo-colo, colo-colo com o Matias Fernandes, tinha o Alexi Sanches jogando lá, estava no começo da carreira, era um bom colo-colo ali, que chegou até a final de Copa Sul-Americana. E perdeu para um time de altitude o Pachuca, mas empatou em Pachuca de Lerdo e foi perder o título em Santiago. Mas assim, entrevistei o Claudio Borg e perguntei para ele, como é que vocês fazem ali quando vocês têm que jogar na altitude? Porque para time brasileiro ir para jogar na altitude, é uma coisa que acontece uma vez a cada dois anos, às vezes. Aí pode dar um azar de uma Libertadores, você pega dois adversários de altitude no mesmo ano, mas depois você fica alguns anos sem viajar também, porque não acontece. Tem vezes que você não pega um time de altitude na sua tabela, tem vezes que você não vai jogar uma competição continental. Então, não é uma coisa que você tem que lidar todo dia. O time chileno tem que lidar todo dia. Porque, todo dia não, mas com uma frequência razoável. Por quê? Porque tem times de altitude no Campeonato Chileno, o Cobressal e o Cobreloa, por exemplo. Então, o Colo-Colo, que não é na altitude, Santiago fica a 500 metros de altitude, que é menos do que São Paulo, menos do que Curitiba, o Colo-Colo tem que jogar contra o Cobreloa e contra o Cobressal todo ano. Então, vai ter que lidar com a altitude. Eu falei, como que é? Vocês não sentem? Não, a gente sente. A gente vai jogar na altitude e sente como qualquer outro, qualquer time brasileiro que vive a 500, 600 metros ou nível do mar ali, quando viaja para jogar na altitude, sente. A gente vai sentir. A gente sente as mesmíssimas coisas, biologicamente falando. Jogadores sentem os mesmos efeitos. Mas a gente está acostumado a ter que lidar com isso. Então, a gente não está acostumado a ponto de não sentir. A gente sente os efeitos. Só que a gente sabe o que tem que fazer com isso. O que ele quis dizer? Ele explicou o que tem que fazer. Você tem que fazer com que o jogo não te exponha muito às condições que te causam problema. Então, por exemplo, você faz um jogo mais cadenciado, você tenta não acelerar muito a partilha para não exigir que o seu jogador se corram muito. Até para você também tirar a capacidade do adversário correr muito. Se faz um jogo mais cadenciado, você aproveita. Se você perceber que algum jogador ali... Às vezes você já sabe pelo histórico dele em outros jogos que ele fez na altitude. Às vezes você vai sentindo no jogo também que algum jogador está se sentindo bem, não está sofrendo tanto, ou algum jogador que o metabolismo acaba não sendo tão afetado assim, você deixa esse jogador brilhar um pouco mais. Passa mais a bola para ele. Deixa ele em condições em que ele tenha que correr um pouco mais pelos outros. Então ele ficar responsável por alguma arrancada, ou para ser um papel tático de mais fôlego, de ficar percorrendo um espaço grande no campo. Você deixa com esses caras. Você tem que jogar com inteligência. Você já sabe o que tem que fazer. Você tem que evitar que o adversário fique em condições de finalizar de fora da área. Então você tem que ter congesto na área. Quando você perceber que um jogador está se aproximando, que tem essa possibilidade de finalização, você tenta bloquear o caminho dele. Você já sabe também quais são os jogadores que mais vão ser acionados para dar esses chutes de fora da área. Então você também tenta evitar que esses caras tenham esse espaço. Você tenta jogar com inteligência. Vai ser um jogo que você vai sofrer mais. Você vai ter um desempenho médio pior do que você tem quando você é visitante em estádios perto do nível do mar. Mas você tenta jogar ali e você consegue minimizar os efeitos esportivos que a altitude te causa. Mesmo ela causando os efeitos biológicos normais. Ele falou que a gente sente muito mais dificuldade quando vai jogar em lugares muito úmidos. Porque o Chile não é um lugar tão úmido assim. O Santiago não são cidades tão úmidas assim. São poucos lugares muito úmidos no Chile. Onde o Colo Colo teria que jogar. Então quando ele falou que o Colo Colo tem que jogar em um lugar muito úmido tem que jogar, por exemplo, contra um time brasileiro de uma região muito úmida. Um time peruano numa região muito úmida do Peru, lá perto da floresta. Alguma coisa assim. Ele falou que na Colômbia também tem lugares muito úmidos como o Cartagena. Ele falou que lá ele sente muito mais. Porque, por exemplo, o que a umidade faz no corpo do jogador eles não estão tão acostumados a lidar. Eles não estão acostumados a ter que se adaptar às necessidades que o jogo vai apresentar para eles. Os jogadores vão perder muito líquido, por exemplo. Então, vai ficar hidratando. Beleza, ele sabe que vai ter que ficar tomando uns gatorades lá no canto do gramado toda hora que a bola parar. Mas como se adaptar ao seu estilo de jogo a isso é uma dificuldade que eles têm mais. Porque não é uma coisa que acontece tão recorrentemente com eles. E os próprios jogadores também não estão acostumados. Ele falou que os próprios jogadores, quando vão jogar na altitude eles já sabem mais ou menos o que eles têm que fazer. Tem uma manha ali, né? Como tomar cuidado de certas coisas. Não ir em certas bolas. Já percebe que vai sair, deixa sair. Não fica se matando para correr, você vai te desgastar, né? E na umidade ele falou que é mais difícil. Então, aqui para a gente, umidade está beleza. A gente vai lá e joga. Em alguns casos até se fala nossa, foi jogar em um lugar muito úmido. Nossa, que horrível. Tudo. Mas assim, não é algo que a gente considere injusto, cruel, covarde, desumano. É só que vai causar mais problemas. Você vai ter que se preparar para hidratar mais. Se de repente um time de uma região seca do Brasil por exemplo, Brasília tiver que jogar em Manaus ou jogar em Belém vai, talvez sofra com essa umidade toda. Mas a gente não vai considerar que é algo errado. Que é algo que deveria ser proibido, deveria ser evitado, sei lá o que. Não, faz parte do jogo. O time lá de Brasília vai ter que ficar tomando muito Gatorade ali no jogo. E pronto, joga o jogo. É assim que a gente trata. Então, a altitude, você tem que jogar com inteligência na altitude. Você não tem que ter medo da altitude. Você tem que entender que ela vai piorar o seu desempenho. Você vai jogar pior do que você jogaria. A diferença técnica entre o seu time e o adversário vai ser menor do que ela seria. Ou se você é pior que o cara, vai ser maior. Mas assim, o seu combate técnico com o adversário você vai ficar em desvantagem do que estaria normalmente. Mas você pode tentar jogar usando inteligência. Tentando aproveitar o que o jogo puder te apresentar e tomar cuidado com certas questões ali. Dá pra ser competitivo. Você pode eventualmente até perder, mas dá pra ser competitivo. O Palmeiras agora contra o Bolívar, por exemplo, foi competitivo. Não ficou acelerando o jogo. Aproveitou que o Rony era um jogador que estava bem. Estava se sentindo bem ou menos pior ali. Estava lidando com mais tranquilidade com aquilo tudo. O Rony foi bastante acionado e acabou sendo uma figura importante do Palmeiras. O Gabriel Menino aproveitou um chute de fora da área que é uma arma que os brasileiros sofrem. O Palmeiras usou a seu favor contra o Bolívar e fez um golaço ali do meio da rua. Então dá. O Palmeiras jogou com inteligência. O Flamengo, na década passada, teve dois jogos marcantes na altitude em anos seguidos. Um contra o Real Potosi, na Bolívia, que é mais... 3.900 metros é mais do que... do que La Paz. E um contra o... Cienciano no ano seguinte, em Cusco, que é 3.300 metros também. É bastante coisa. Contra o Real Potosi, o Flamengo sofreu pra caramba. Se não me engano, o jogo foi empate. Agora me deu um branco agora, mas acho que o jogo foi empate. Ou 1x0 pro Flamengo. Foi um jogo apertado assim que o Flamengo conseguiu jogar. Mas assim, sofreu muito. O Renato Augusto chegou a sentir falta de ar, passou mal, teve que... até ficar respirando ali na máscara, com um tanque de ar ali na beira do gramado. O goleiro Bruno sofreu. Teve um lance que ele dá um chutão ali, depois ele até fica tonto e cai ali. Então o Flamengo sofreu muito naquele jogo e criou-se muita cheadeira na época. Nossa, que cruel. O Flamengo foi jogar lá. Impossível. No ano seguinte, o Flamengo vai jogar contra o Cienciano. A altitude é menor. 600 metros a menos. Mas é bastante. É bastante mesmo assim em Cusco. Mas o que o Flamengo fez? O Flamengo estava acalejado com o que tinha acontecido em Potosí e fez um planejamento todo diferente. O planejamento daquela partida em Potosí foi complicado. Algumas coisas que o Flamengo talvez pudesse ter feito melhor, algumas coisas que também foram difíceis porque Potosí é complicado. Por exemplo, a gente recomenda que o time chegue no dia do jogo, poucas horas antes do jogo, na cidade. Então ele fica numa região que não tem altitude. No dia do jogo ele embarca, pega o avião para a cidade onde vai ser o jogo, ele chega, joga e volta. Porque daí não dá tanto tempo assim da altitude fazer efeito. Em Potosí não dá porque não tinha um aeroporto muito bom. Então o Flamengo teve que dormir a noite anterior, já numa cidade lá perto, que tinha altitude. então o Flamengo já estava sentindo os efeitos da altitude há um bom tempo, então quando chega no campo isso acaba sendo muito mais sentido. Não tem essa coisa de não dar tempo do corpo perceber, vai. Então isso foi um problema. Mas outra coisa, por exemplo, naquele ano eu tinha entrevistado o Renato Augusto, um pouquinho antes da Libertadores, para o guia da Trivela da Libertadores. E já tinha saído a tabela, o Flamengo ia jogar em Potosí e eu perguntei para o Renato Augusto como ele tinha feito, como ele estava fazendo. E o Renato Augusto falou que ele tinha o Flamengo tinha feito aqueles testes lá que ficam os jogadores ali respirando com uma máscara que vem um ar rarefeito ali, para sentir os efeitos de ter uma oxigenação deficiente ali em relação ao que ele está acostumado e falou que ele passou muito mal. Fazendo aquele teste lá, ele já passou muito mal. Ele chegou a vomitar, ele ficou tonto e vomitou ali no teste em que ele não estava nem jogando bola, ele só estava ali fazendo um teste num laboratório. Então, deu a entender que o Renato Augusto era uma pessoa que tem mais dificuldade, que ia sentir mais os efeitos da altitude. Então, talvez, nesse jogo contra o Real Potosí, o Renato Augusto ou fica fora do jogo ou joga, mas tem a sua condição preservada. Por exemplo, não joga o jogo inteiro, joga só uma parte do jogo, ou então, se for para jogar o jogo inteiro, mas tenta fazer funções ali que ele não seja tão exigido, que ele não tenha que correr tanto, em que ele possa ficar mais de boa ali, porque jogar muito nele não vai ser tranquilo, porque ele sentiu mais. Tem jogador que talvez tenha sentido menos. Esse tipo de coisa. Contra o Cienciano, o Flamengo já fez tudo diferente. O Flamengo reservou um hotel pressurizado ali, climatizado, em que dentro do hotel não tem altitude, então o Flamengo ficou em Cusco já. Mas sem estar na altitude, vai com um ar rarefeito, só sentindo isso no momento que fosse para a partida, fosse para o estádio, e fez todo um planejamento ali de exame dos jogadores para mapear tudo, o Flamengo foi legal de 3x0, com tranquilidade, ganhando, dando contra-ataque no segundo tempo. Então, deu para jogar. Jogou com inteligência, então é isso que tem que fazer. Você tem que entender a dificuldade, vai ter, e jogar com inteligência. Isso é uma coisa que às vezes não se pensa muito e pensa só que não vai dar para jogar. Não vai dar para jogar. Quando o São Paulo perdeu do Binacional, eu até fiz um vídeo aqui no canal e falei que o São Paulo foi bem no primeiro tempo, mas eu falei que o grande problema do São Paulo para mim no jogo foi que no segundo tempo o São Paulo quis continuar jogando um jogo de velocidade contra o Binacional, um jogo aberto, tudo. E daí ele sentiu a altitude, o São Paulo pregou no segundo tempo, ficou com um time muito espaçado, que não conseguia mais manter uma compactação porque os jogadores estavam ficando pregados e sentindo muito o efeito da altitude, e daí o Binacional acabou virando o jogo, mesmo sendo um time horroroso. Agora, a altitude melhora os times que jogam lá no alto da montanha, sei lá o quê, mas não é que também que ela crie super times. Um time ruim, ele fica menos ruim. Um time médio vai ficar, talvez um time bom, um time bom vai ficar muito bom. Agora, não é que ela cria também super times. Então, assim, mesmo tendo altitude, jogando na altitude durante toda a história da Libertadores, da Copa América, tudo, a gente não vê super times se formar basicamente por causa da altitude. Se a gente pegar Libertadores, tem dois só times que foram campeões que jogam, que tem sua sede, seu estádio principal a mais de 2 mil metros de altitude. O Onse Caldas, Guilman e Sales, na Colômbia, que acho que eram uns 2.100, e a LDU de Quito, que acho que eram uns 2.800. São os dois únicos times de altitude que já ganharam a Libertadores. Ou seja, ela não fez, não criou nenhum super time. Ah, mas também os países ali, a Colômbia tem altitude. a Colômbia tem altitude e o Milionários, que é um dos maiores times da Colômbia, dos mais ricos, nunca chegou nem em final de Libertadores. O Independiente de Santa Fé, também de Bogotá, 2.800 metros lá, acho que é 2.700, também de Bogotá, um dos maiores times da Colômbia, tudo, joga Libertadores direto, nunca chegou a final da Libertadores. No Peru, os times que já chegaram em final de Libertadores são times de Lima, times que é o Sporting Cristal e o Universitário. No Chile, o Cobreloa não virou um super gigante, já chegou em final de Libertadores, mas outros times ali não floresceram tanto e mesmo o Cobreloa só chegou duas vezes. Não é que é um time que... E chegou duas vezes numa época que ficou com um time muito bom no papel porque estava com dinheiro ali do pessoal lá da extração de cobre e ficou botando dinheiro no time. E daí chegou em dois finais seguidas. Mas depois disso não chegou mais. Então, não é que assim, nossa, no México, no México, três times mexicanos já chegaram em final de Libertadores, só um é na altitude, só o Cruz Azul. Os outros dois que chegaram, o Chivas e o Tigres, não são de cidades com altitude. O Guadalajara até tem uma razoável, mas é menos de dois mil metros, por exemplo, que é um patamar que a gente tira como média para jogar na altitude. No Equador, o LDU já chegou, mas o time que mais chegou em final de Libertadores não é nem LDU, no LDU chegou uma e ganhou uma. O time que mais chegou em final foi o Barcelona de Guayaquil que joga no nível do mar, o Guayaquil é uma cidade portuária. Então assim, altitude não cria super times. E mesmo nos países que têm altitude, muitas vezes os times mais fortes são os que não têm altitude. Por quê? Porque aprendem a jogar mesmo quando a capital às vezes é na altitude, caso de Quito, caso de Bogotá. E daí a gente pega uma Copa Sul-Americana, até teve mais casos de times que foram longe, times que jogam a mais de 2 mil metros que foram longe. A gente tem o caso do Independiente Del Valle, que foi campeão já. A LDU já foi campeã, também joga na altitude. O Cienciano de Cusco já foi campeão, joga na altitude. E o Pachuca do México também. Então a gente já tem alguns times ali. E mais alguns que foram vice-campeões. Aí o Independiente Santa Fé também. O Independiente Santa Fé também joga na altitude e foi campeão. Os que foram vice-campeões também tem alguns ali que aparecem em times que jogam na altitude, como a LDU mesmo já foi vice-campeã. Independiente Santa Fé não. Nossa, deu um branco agora. A LDU já foi campeã, que foi vice-campeão também. E o Bolívar já foi vice-campeão também da Copa Sul-Americana, um time que joga na altitude. Na Copa Sul-Americana aconteceu um pouco mais. Mesmo assim, não surge nenhuma potência sul-americana. E mesmo nos países que têm altitude, muitas vezes os times mais fortes são times mais baixos. então, assim, ela altera o jogo, mas você tem que saber jogar. Você tem que já saber jogar com inteligência, você não tem que criar um monstro, não tem que criar um fantasma, não tem que se deixar dominar pelo medo ali. Você tem que ter inteligência, saber jogar o jogo. Ali você pode conseguir alguma coisa. Então fica tratando ali que, nossa, não dá pra exigir nada. Não dá pra exigir. Você não pode exigir o resultado, porque de fato a altitude altera a relação de força. Então você não pode exigir o resultado do seu time quando vai jogar na altitude, mas você pode exigir que ele jogue com inteligência. Você pode exigir que ele identifique situações de jogo. O Flamengo, quando jogou com o Independiente Del Valle, teve dificuldades. O jogo lá em Quito foi muito mais difícil que o jogo no Maracanã, óbvio. Mas o Flamengo não acelerou o jogo, não fez um jogo tão pressão, saída de bola como o Jorge Jesus fazia. E o Flamengo identificou que o Bruno Henrique, por exemplo, é um jogador que estava se sentindo melhor pra jogar, estava conseguindo jogar em velocidade nas suas características normais. O Bruno Henrique brilhou, aciona mais o Bruno Henrique, deixa ele fazer o dele que ele está fazendo bem. E o Bruno Henrique brilhou até, acaba saindo contundido naquele jogo, depois de um choque quando o goleiro equatoriano sai lá pra tentar evitar um gol no Flamengo, que não consegue. Então, mas, conseguiu jogar com inteligência. Bom, empatou, talvez, se o jogo fosse em Guayaquil, fosse no nível do Mar, talvez o Flamengo ganhasse aquele jogo. Mas empatou, conseguiu fazer um jogo competitivo. E é isso que a gente pode exigir, que você jogue com inteligência e tente ao máximo ser competitivo. E não que você entregue pra Deus e fale que não tem o que fazer e ficar rezando ali pro adversário errar os chutes de fora da área. Tá bom? Se você gostou do vídeo, dá o joinha. Não gostou? Se inscreve no canal, clica no sino pra receber notificação e escreve aqui embaixo o que vocês acham ali. Tá? Tchau, tchau.